Fala galerinha, a gente diz que o melhor investimento é o conhecimento e com isso a gente vem com sem leitura sem ganho de hoje desse livro aqui que eu acho muito bom para você que quer operar no curto prazo, Candlestick Chart Explained. Esse livro é do autor Gregory Morris, um autor que eu admiro demais porque ele é o cara que teve paciência oriental para que ele pudesse trazer em estatística tudo o que acontece com Candlesticks. Na série anterior eu falei de um livro importante do Steve Nisso, vou colocar aqui em cima inclusive do livro que eu já citei do sem leitura sem ganho e esse livro complementa muito o trabalho que o Steve Nisso já começou. O Gregory Morris, ele consegue fazer explicações de Candlesticks de maneira mais apurada e no detalhe do dado estatístico, ou seja, mostra confiabilidade nos padrões, se tem alta confiabilidade, baixa confiabilidade, mostra-se tem evolução a partir de um rally prévio e sobretudo alguns detalhes importantes que é pouco falado no dia a dia, que é o comportamento do corpo real dos Candlesticks e a relevância que tem na leitura da evolução do movimento. Como por exemplo, um mercado que não mostra padrão, padrão gráfico algum, mas através do comportamento real e a junção dessa combinação de candles, que é muito dito como blended candle, a combinação de candle, remete uma interpretação e um dado muito importante. Candlestick Chart Explaining é um livro que está em inglês, não tem em português, mas vale muito a pena na evolução do seu conhecimento, para você conseguir bater esse mercado, sobretudo com a visão de curto prazo. Você adora operar índice e dólar? Este livro vai te ajudar demais na interpretação dos movimentos para o curto prazo. E como sempre, não vamos compartilhar livro pirata, não vamos compartilhar nada que seja gratuito por aí, vamos prestigiar a obra do Gregory Morris, que é muito famoso no mercado americano e certamente vai ganhar gosto para o mercado brasileiro. E olha, se você tiver alguma sugestão de algum livro que eu ainda não comentei e que queira falar, coloque aí na descrição do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aí um tapa no sininho para não perder nenhuma notificação e vamos com tudo, porque o Sem Leitura Sem Ganho é o melhor investimento que você pode fazer para incorporar o seu conhecimento e evoluir como investidor, como trader, como formador de mercado, para esse Bovespa tão difícil que a gente tem no nosso dia a dia. Até o próximo vídeo!